Salve cachorro! Esse é o Matheus, e esse é o BelgiasTV E eu já tô aqui no meu Free Fire, galera É o seguinte, lançou uma royale especial Nossa, 2 mil dimas, velho Calma aí, ó, esse bagulho normal, papum E essa aqui que só tem emoji, mano Todos os emojis, tipo, saiu de linha, você pode pegar agora Ah, daqui tem alguns que eu não tenho também, ó Esse nós não tem Esse bem doidão, papum, ó Esse aqui eu também não tenho O resto tudo eu tenho, mas falta esse daqui Então eu vou tentar lançar meu nome aqui nessa nova roletinha Pra completar tudo, entendeu? E fora dos pets que você não tem também, ó É, então vambora aqui Nossa, 2 mil dimas é caro Mas só vem emoji, né? É, só vem emoji, né? Então, tipo, quem não tem quase nenhum graça uma vez Vem vários, ó Já vem um douradão Eita! O que é isso? Tá bugado, mas beleza, né? Acho que é o que você não tem É, então Aqui, ó, esse jogo perigoso lançou a boa E esse aqui do pet também Esse aqui, já veio dois, ó Que eu não tenho, já veio dois Nossa, mas foi caro, hein? 2k de dimas Mil dimas pra cada um, velho Ó, falta esse aqui dos pets Vamos ver se eu consigo lançar a boa agora Só falta dois agora, vai, vamos Vamos, já veio os dois de uma vez aqui Fazer o... Aí, ó, já veio douradão, papum Eita! Aí que é bom, só falta um, eu acho, velho Vamos ver, vamos ver aqui Não tem mais dois mil, tem que ser de pouco em pouco É, vai ter que ser de pouco em pouco Ah, só falta esse aqui, ó Só falta um pra lançar a boa Mano, agora, na moral, velho Tem que vir, pelo amor de Deus É, vai ser muito difícil Agora tem cinco oportunidades, só zica Vamos ver, vamos ver Vai, 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 vai Vou esperar, vou esperar aqui Pra ver se não é lançador de boa Tá, não veio aqui Mano, pior que esse é o bagulho mais caro que tem de roleta Tirando a incubadora, velho É mesmo, velho A roleta é mais cara, cinco mil dimas Tá, deu pra pegar uns emojizinhos Aí, ó Tá, não veio até agora Mais duas utilização É a última utilização Vai, se vier agora, eu me jogo na piscina Vai, tá dez graus, zica Tá dez graus É isso Não, não veio Ó, que raiva, velho Gastou cinco mil dimas Na moral, foi muito caro, então Foi muito caro e não veio o último Eu queria completar todos Gastou cinco mil dimas pra ganhar três emojis Na moral, galera Deixa o like aí Vale o like, mano Depois de gastar cinco mil dimas Porque se não deixar o like aqui Nós vai falir Porque gastam muito diamante Esse bagulho aqui É, e chega também de gastar esse negócio aqui Porque falta um só, velho Bora pra partida agora que nós vamos testar Já vamos brotar, mano Até equipei o petzinho Que eu vi um emoji muito louco do pet Que o bagulho fica, tipo Botar moíno Não, o que eu parei pra pensar aqui É que ninguém usa emoji de pet, velho É, isso é verdade A maioria só dança com a dancinha na linha E fica Ah, pera que eu vou botar meu pet pra dançar É, isso é verdade Mas vamos que vamos, galera E aproveita já e segue nosso canal Na Nono Live Que a gente faz live todo dia Lá das 19h às 23h Quatro horinhas de live todo dia, mano Jogando várias partidas Várias zoeiras E vamos que vamos aí, mano Que eu já vou lançar aqui, ó O famoso M4 dos malandros, né Ó, já tem vários caras na mil aqui Pra nós foguetar, entendeu Já fogueta e já provoca na dança Já provoca na dança Já provoca o balançadança Essa é a lança aqui Que balançadança essa lança, velho Que bagulho é esse, tio Aqui, ó Já tem um maninho aqui, parceiro Vai ter só um capinha de P90 Eita Tá, então Nossa, vai pra galera Esse bagulho tá descendo pra perna Mira padrão agora É na perna? Caraca, Johnson Ninguém vai roubar minha kill, não Aqui, ó Que o marmita da 06 Vai ter que vir fazer a boa aqui pra nós Aqui, ó Vai, dá moquetinha Dá moquetinha aí Ah, mas eu fiquei com dó do cara, velho Vai, toma capa também No tampão No tampão No tampão do estraladão Fiquei com dó do marmita Porque tinha nem arma o menino, velho Olha o que eu posso fazer, né O que eu posso fazer Eu tô aqui pra fazer meu nome, né, parceiro Já vou lançar também aqui A famosa pecorentia Tem cara tretando, mano Tem cara tretando aqui Vai lá pra trás, vai pra frente Aqui, ó Aí, ó Ah, moleque Que questãozão Tá querendo dar bala na bunda do cara, velho Ah, tá ligado, né Isso vai te bala, mano Que que é isso, velho A mira já puxou logo lá, tio É, então Tô falando que a mira tá puxando Pra bunda dos mano, velho Tô falando Não, é porque Você tá no estilo policial, mano, então Aí não pode matar Só pode deixar fraturada a perna Ah, é tiro na perna só É tiro na perna Pro cara ficar imobilizado, velho Ah, pode passar, sabia não Aí depois você pega e prende ele na cadeia Ó, eu dancinho, então Você não tem que lançar a bola na dança, velho Vou lançar, já, vou lançar Calma lá Calma lá que eu quero Ah, tem um bagulho aqui Eu quero ver se eu consigo achar mais um cara pra matar Entendeu? Pra batucar Ué, um cara só Pensei que você queria achar mais um cara É, né Trinta e um talvez Agora é trinta, né É, você não vai achar os trinta, né, mano Tô zoando Tô zoando Aqui eu vou ver as dancinhas Qual é que é a nova, ó Essa aqui é a nova, né, ó Aí, que é bom Já que feio, já que feio Olha o do petzinho como que é, ó Essa aí ficou show, hein Tô falando que o petzinho é pancada, mano Tô falando que o petzinho é pancada Tô quase, mano Faltou uma só pra completar as danças, velho Isso é louco Mas sabe por que a galera não lançou a dança do pet? É, porque não dá pra ver Que os inimigos não veem o pet Então, os inimigos não conseguem Só quando você dá a fuga no bandido Ele tá te assistindo Ah, aí ele vê o pet, né Aí ele assiste o pet Aí tá falando essa boa de pet? Não, ué Ah, então tudo bem, né Aí tá tranquilo, mano Vocês viram também que eu tô com a mochilinha da primeira temporada aqui Pra quem perguntou se nós tinha, nós tem, né, Matheus? Nós tem, não Os itens de passe, nós tem todos É, que os pro play tá na moda usar isso aqui Aí o monte perguntou Ah, vocês tem esse daí também? 06 Aí eu vou te estourar Os mano da 06 não fica de fora Não é só os pro play que tem É, a 06 também tem Que nós jogamos Mano, mas quase que nós não lançamos essa mochilinha, lembra? Não, quase que eu não lancei A última skin A mochilinha não era no começo Ah, era no começo? É Ah, então nós já ia ter A última skin era da Samurai Ah, pode passar Essa eu tenho também Essa aí quase que eu não lancei Porque antigamente não tinha missão pra completar o passo Era só... Era só, tipo, 5 por dia que você ganhava E a 06 quase que não consegue lançar os 5 por dia É, isso mesmo Já era de dar a fuga da Mia O tirolesinho aqui já faz a boa da família, tá ligado? Ó, eu tava parando pra pensar aqui E se você se largar, o tirolesinho ia apertar da vez pra pular A história que eu já tive é o da Zadelta É Ó, ia ser bancada se desse pra lançar essa boa, né, véi? Porque eu sei que quando você pega a chupetinha E quer lançar a tua... Aí tem um cara aqui e já... O panador não dá Ai, meu capa, parceiro Eita, Tão Só lancei meu nome, véi Isso é que tava descendo aqui e só tropicou no chão, mano Toma cuidado, véi Todas as mães do Brasil já falam que não pode correr na descida Toma cuidado, né, véi? Na descida tem que ir tranquilo Porque senão você despenca no morro, véi Fratura tudo, entendeu? É, no caso o cara tomou uma pancada na cabeça, né, Tão? É, então, a mãe dele avisou, né, mano? A mãe dele avisou A Juliana O que é a Juliana, meu? A Juliana avisou, Tão? A mãe dele Juliana avisou, né, meu? Tá ligado Aconteceu com você já uma vez, lembra, manutão? Nós tínhamos um sítio lá perto da cachoeira Aí você tava descendo tranquilo Nossa prima pegou e tá com uma pedra na sua cabeça É, mas ela tá com uma pedra na minha cabeça, né, véi? Então tem que tomar cuidado, manutão Que aí a minha tia... Eu vou contar essa história aí A minha tia ficou desesperada Porque foi uma pedra bem grande que a minha prima tá com na minha cabeça E não foi, tipo, na testa em cima Foi na parte de trás, sabe aquela parte que desmaiam os caras? Foi logo na nuca, foi assim, ó Que tipo, eu tô mandando uma pedra assim na cabeça Foi, Tãozão, não vou te bater, não, véi Não pode bater, não, não É, cara, aqui Pode bater, não, véi Senão eu vou te estourar aqui, ó Aí a minha tia ficou mal preocupada Falou assim, não desmaia, não Não desmaia, não Não, falou, não dorme É, não dorme, sei lá o quê Aí, ainda lá, nós tava, tipo, bem longe Não tinha nem hospital A cidade mais próxima era 40 minutos do sítio Caraca, o que que nós ia morrer? Ó, na moral, se desse alguma hemorragia eu morri Vai lá, velho, é muito pior Vai, mata ele, Tãozão Ai, só pega o capa, véi Na moral, véi Se tivesse, mano, alguma fratura, alguma coisa Eu morria lá mesmo, zica Não, na moral, véi Se algum dia eu virar sequestrador Eu levar as minhas vítimas pra lá, véi Porque ninguém nunca ia nem achar lá, mano Que isso, véi, sequestrador Você é louco? O bagulho é no fim do mundo Você acha que alguém ia chegar lá, Tãozão? É, isso é verdade, né, mano? Não ia chegar lá Você pega um golzinho, golzinho bolinha lá Ninguém passa despercebido Finge que é o caso, ninguém nem vê Aí que é bom, hein Que bagulho isso que você tá falando, véi De sequestrar os manos, tá louco? Pô, se alguém ia... Daí é para os sequestradores aí do Brasil, né? Mas você acha que os sequestradores não levam os caras pro cativeiro, véi? Leva, né? Então, lá longe ainda? Sim, leva, não sei Então, leva, né, parceiro? Leva mesmo? É, uai Eu não sei como que funciona É, também não Eu nunca fui sequestrado com esse nem um sequestrador Mas é assim que os caras fazem, véi Não, mas eu tava vendo Eu sou muito fã de aqueles carros onde se sequestram, então Que dentro do porta-malas tem um botão pra você abrir Ah, pode impar, pode impar Porque se o cara te sequestrar algum dia... O cara vai saber, né? Os caras de gelo, né? Ah, não sei vai que é um de primeira viagem Eu já vou batucar a cara deles, mano Eu já vou batucar tudo, tá ligado? Vai Vou quebrar esse gelinho aqui, mano Vamos quebrar Só quebrando o gelo Ah, cuidado pra não tomar fuga aí, então É, né? Tá ligado, né? Ah, acabou o bug do capo, né? Só faz a boa, tio Aqui, ó Vai, quebra Nossa, tem dois, tem dois, tem dois Tem dois O pilantra tá lá, o pilantra tá lá ainda, mano Tá enroscado, vai tomar Aí, ó Já toma uma Nossa, tomou batucar Ah, gastou outro gelo, velho Cancelar o CPF dele logo, tio Eu vou cancelar teu CPF, mano Eu vou cancelar teu CPF Cancela, velho Cancela teu CPF Vou roxando Aqui, ó Vai, dá Cara, ele tá tirando com a minha cara, mano Ele tá tirando com a minha cara O cara quer vir assim CPF cancelar com sucesso, mano Você é o funcionário do mês da receita Ah, famoso panelão, Tosão Esse aqui vai ser Vai ser de trás aqui É o palco de fina na nuca, de verdade Não, não é de trás Não é de trás De leve, é só pedala Ai, parceiro Nossa, velho Pra quê, mano? Essa agressividade, tio Ué, tá ligado Que o ritual aqui é pra tancar bem, Tosão É pra tancar bem É pra tancar a panelinha Mas não precisa fazer assim, não, mano É, isso aí vai tancar Da tua bala Do teu filho De todo mundo Do teu neto Do bisneto Tosão É, que é bom, então, né Já que você é o pai de família Então não precisa fazer nunca mais Já que você é o pai de família Vai tancar de todo mundo Que pai de família Eu sou pai de família Onde, mano? Ué, não sei Onde que eu sou o pai de família? A galera da live que fala, ué E da onde que eu sou o pai de família? Eu, por acaso, tenho uma família? Tenho, ué Que família que eu tenho? Essa é a mãe, sua pai Eu sou o progenitor de uma família? É, ué Eu sou o pai, por acaso? É Sou pai aonde? Não sei, ué Tá louco, ué A galera da live que fala Tá querendo arrastar que eu sou o pai, mano? Que eu só sei Ah, pior que eu fiz uma pergunta no meu Instagram Pra quem não segue a gente no Instagram Ainda segue lá Bel, com a Matas e Bel com a Renan Um monte de gente perguntou lá Que se o Renan ia ser pai mesmo O que que eu ia ser pai? Aonde, mano? Se o Renan ia ser pai mesmo Você pai aonde, ué Ué, a galera perguntou, ué O cara aqui, ó Nossa, tem dois Nossa, outro desceu, velho Outro desceu Ô, os caras tá bandido, velho Ô, matou o outro de P4, mano Mata ele, então Ah, tá ligado que vai cancelar, mano Vai cancelar aqui, ó Vou cancelar de você, mano Sobe o capa Ah, não sobe o capa O cara tava meio miadão, papum Já era, mano Não sei o que que eu tava fazendo em cima do carro, velho Vou até lançar uma dancinha no meu pets aqui, ó Aí, que é bom, hein Vou lançar minha dancinha também aqui Só dancinha do morto-vivo, tá ligado? Só dancinha do morto-vivo Mano, sabe o que é o assunto que fala dessas danças aí? Ah, vou dançar duas vezes agora Ah, já é bom, então Só quer saber de dançar, velho Calma aqui, tá ligado, velho Eu sou o instrutor fit-dance É instrutor Mais duro que sei lá o que É instrutor sim Eu sou o instrutor fit-dance Aí, tá passando fome, parceiro Calma, vou tocar dois gelos pra garantir, mano Eu já vou pegar o capa dele, aqui, ó Só cancelo o CPF, Zika Só cancelo o CPF, meu Aí, que é bom, mano Eita Nossa, velho Não é a música do Kevinho, mas tem uma explosão aqui É mesmo, e tá tendo obra aqui perto desse prédio aqui, velho Tá me irritando já Eu vou falar que eu vou quebrar tudo, se não parar É, mano, eu não estava esperando Vou ter um pouco pra gravar aqui com essa obra aqui Que tá tendo no nosso Eu vou chegar e falar Vou quebrar tudo, parceiro Eu vou quebrar tudo, velho Vocês não estão quebrando? Então eu falo assim Eu já quebro tudo de uma vez Aí os caras falam Ah, você quer trabalhar de pedreiro aqui de graça? Não pode ficar quebrando aí Quebra à vontade, ó Eu ia quebrar O que não era pra quebrar Se eu fosse assim Se eu quero falar Você quer trabalhar de graça? Eu ia quebrar literalmente tudo Tipo assim, eu ia quebrar uma paredinha só Ia quebrar logo tudo, entendeu? Aí vai cair o prédio, né, Tão? Aí ia quebrar logo tudo Eu vou botar com a tua cara, velho Para de ser idiota, Tomzão Nossa, então eu botei mais forte agora, velho Vai, ficou com raiva, né? Eita, já achei, já achei, mano Já avistei o último aqui, Matão Já avistei o último fazendo uma boa Mano, eu tô com 16 mil Vamos dar uma gastada, né, velho Aqui ela tá no carrinho Uma na tampa só, Zica Só pra assustar o menino Que isso, Tomzão? É só pra dar uma tortura, Zica Vai ficar torturando o menino Vamos lançar uma dancinha agora Ah, mas atrás do gelado, é Até vem a minha mãe Ganadinha, ganadinha Vem com nós Ah, gastou o gelado errado ainda, né, plantrinha Vai, estilo Glenton Ah, ia dar uma batucadinha no pé só, velho Calma lá, calma lá Vou tocar uma granadinha pra gente tocar o ratão Desentoca Oxê, vai tomar dano, velho? Ah, toma 63, então, mano Faz a boa, né? Eu prendei no gelo, eu prendei no gelo aqui, ó Eita, ele tá de 12, ele tá de 12 Nossa, atravessou o gelo Calma, calma, vou lançar minha boa já Chega, vai, chega, chega de graça Chega, que estilo Glenton, velho Vamos até lançar uma boa aqui Vamos até lançar uma dancinha no bagulho aqui, ó Vamos até lançar uma dancinha no bagulho aqui, ó Vamos até lançar uma dancinha no bagulho aqui, ó Vamos até lançar uma dancinha no bagulho aqui, ó Vamos até lançar uma dancinha no bagulho aqui, ó